E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabara, Bere, Bere, Bere Perala, dale que texted揚as fazendo barabele Assim ó Bara, bára, bára, Bere, Bere Bara, bára, Bere, Bere Perala, bára, Bere Bere, Bere, Bere É a lei de Ferrari fazendo para ver em